Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Indireita é já no próximo domingo, dia 22 de setembro Que decorre o Indireita Street Festival Ou seja, o Festival de Rua Que vai acontecer na Rua Direita, em Portimão Entre as 10 e as 22 horas Temos em estúdio a Camil Que faz parte da organização deste evento Bom dia Camil Olá Qual foi a força que presidiu a feitura deste Festival de Rua? O que é que vos passou para a cabeça? O que é que vamos fazer? Já tivemos em mente há algum tempo de fazer um evento Para tentar dinamizar as coisas Depois vimos a noitada que aconteceu no meio disso Também nos deu outras ideias E já tínhamos falado com a Câmara Para fazer qualquer coisa na Semana Europeia da Mobilidade E então calhou perfeitamente Porque a ideia é tornar a Rua Direita pedonal outra vez Mas só para um dia E então Dar a Rua de volta aos peões realmente Olha, é de referir que a Camila faz parte de uma associação que se chama Pois, não é? Sim E qual é o significado do Pois? Pois é palco das ondas invisíveis de estúdio E também é uma piada porque gosto muito da expressão Pois que vocês usam muito Como já perceberam pelo Sotaca, a Camila é francesa E já está cá em Portugal, em Portimão, há quatro anos, não é? Sim, sim, é mesmo o quarto ano Quarto ano E tem ali um pequeno negócio na Rua Direita de venda de bolachas, é? Sim, La French Cookie, mesmo na Rua Direita também Sim E faz, acho, dois ou três anos que está lá, já não me lembro Pois, já teve a sua estreia Falou um bocadinho do vosso projeto Que foi pintar aquela zona de pedonal, digamos assim, com artistas Este projeto começámos no ano passado E também foi o projeto para o qual criámos mesmo a associação E fizemos uma primeira parte também na Rua Direita Eu pedi a uma amiga de fazer um desenho E fomos a junta de freguesia para propor o projeto Também fomos apoiados por todos os comerciantes da rua Que acharam a ideia fixe E realizámos essa primeira porção E depois, acho que muitas pessoas gostaram do projeto Então pediram mais Deu um colorido pedonal à cidade Sim, exatamente Quantos artistas é que vocês conseguiram envolver neste projeto? Foram 12 artistas no total que vieram do país todo Sim Tivemos artistas do Porto, de Lisboa Mas também mais do local Temos dois de Portimão mesmo Temos uma de Silves, uma de Lagos E foi uma experiência super feliz Alguns meses de grandes afamana, de pinturas Foi muito trabalho, sim Foi muito intenso Mas é previsto fazermos uma inauguração mais oficial desse projeto Gostaríamos de trazer todos os artistas cá em Portimão Para fazermos uma pequenina festa todos juntos Olha Camila, o motivo pelo qual traz cá É como já referi É este festival de rua O que é que vai constar este festival de rua Que como já referi, vai ser no dia 22 de setembro Entre as 10 da manhã e as 10 da noite, não é? Exatamente Então primeiro vamos fechar a rua aos carros O dia todo Ou seja, a rua vai ser completamente pedonal E vamos ter um palco no meio Com concertos ao longo do dia Temos bandas incríveis que vão vir tocar Temos o Bassisco O David Dixon O Rafael Alves Temos também Ben and the Pirates E os compotas Que voltam no Algarve Estamos muito felizes Os compotas são bastante conhecidos Sim Para além disso, vamos ter alguns comes e bebes, é? Claro Sim, sim Vamos ter dois chefes do local Os João Marreiros, do Loki E o Emílio Freire, da Faína Que vão vir cozinhar para nós E depois vamos ter artesanato Produtos do local Vamos ter uma parte de frutos e legumes de manhã E com as quintas das castedianas Quinta do Figueirinho E também outras quintas Sei que também vão ter o live painting Workshops Sim, temos um artista Um artista que participou também no primeiro projeto Vai fazer um live painting Ou seja, uma pintura em vivo Numa parede transparente Assim as pessoas podem ver do outro lado O que está a acontecer E também vamos ter uma competição de skate Que é organizada pelo Emanuel do Núcleo de Skate de Portimão E então ele vai fazer aulas de skate na parte de manhã Depois vai haver a rampa em acesso livre E ele vai organizar também o campeonato E traz também riders muito fixe Por aquilo que estou a ver E que me estás a referir Vai ser um dia em cheio Sim Vamos fazer aqui um apelo Para que as pessoas apareçam E que levem os seus filhos Os seus familiares Este festival é a primeira edição É para ter continuidade? Como é que vai ser? Sim, a ideia é Porque a ideia é mesmo Dar vida ao centro histórico de Portimão E trazer as pessoas E para as pessoas realizarem que o centro vale a pena E que pode ser uma destinação realmente Então a ideia é Essa primeira edição do festival Ser um piloto Para depois repetirmos a experiência E fazermos isso de maneira trimestral Mas pronto, vamos ver Como é que vai correr isto, não é? Olha, Camilo, não sei se queres Passar aqui mais alguma mensagem Também queria só acrescentar Que vamos ter jogos E oficinas sem acesso livre Porque a ideia é mesmo Ser acessível para todos E também ser um evento Para todos Para as famílias Como os mais velhos Os mais jovens para todos Um convívio entre famílias Entre várias gerações É aquilo que se pretende, não é? Exatamente E passar um bom dia Neste mês de setembro Que até já parece Que voltamos ao calor Do mês de agosto Vamos ver como é que o tempo Se vai comportar até lá Acho que também temos Só porque o tempo vai ser fixe E as lojas da Rua Direita E algumas das lojas Vão estar abertas E também vão participar Num stock-out Ou seja, os descontos Do verão Então Temos quase todas as lojas E faz todo o sentido Que assim seja, não é? Exatamente Para dinamizar a zona comercial Exatamente Olha, um gosto enterto aqui Felicidades Para o vosso evento Para o vosso Festival de Rua Até uma próxima, Camila Obrigada Até já Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM